Laralaya Laralaya Cante uma canção de amor só pra mim Isso vai me ajudar a viver Cante uma canção de amor só pra mim Deixa eu ficar aqui com você Laralaya 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 Cante uma canção de amor só pra mim Isso vai me ajudar a viver Cante uma canção de amor só pra mim Deixa eu ficar aqui com você Não Eu não posso entender Porque é que você Não precisa de mim Não Não Eu só quero é pedir É pedir pra você Cante uma canção de amor só pra mim Laralaya 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 Obrigado.